Fala pessoal, Zé do GS22, instalação de pedaleira articulada Anker Aí ó, chega aí A original, pra quem não conhece E essa é a nova da Anker Só pra ter uma comparação Maior plataforma Maior aderência pra quem gosta de andar de off-road ou de bota Então vamos ver como que fica Filmar E aí 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 E aí